Fala galera, beleza? Aqui é o Xande falando. Mais uma missão secreta aqui da área de Fontaine, uma missão de Moon. Fica nessa área aqui da Vila Maruzea. Você tem que ter terminado a missão com cores... As três cores primárias. Você tem que vir até aqui. E falar com essa furryzinha, a Floaze. O nome complicado dessa galera. Aqui ela vai perguntar, lembre a cor do sol. É só entregar algo amarelo, todo mundo tem muita baga, por exemplo. Aí fala de novo, algo branco. Agora algo preto, todo mundo tem minério de ferro. E assim você ganhou 20 gemas essenciais, mora em mais um componente estranho. Assim completa mais essa missão de mundo aqui de Genshin Impact. Muito obrigado por vir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou! Um abraço e até o próximo vídeo. 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 Tchau.